Bom dia pessoal, espero que vocês todos estejam bem e aí que possamos hoje mais um dia assistir essa aula tranquila de física e assim terminar esta frente 3 no capítulo de calorimetria, na qual estudamos o calor, como a quantidade de calor que passa de um corpo para outro, estudamos também a questão do calor latente, que é o calor necessário para mudar o estado físico de um corpo, não cobrei isto muito nos exercícios, porque o básico necessário primeiro para vocês, como vocês já viram isto também no ano passado, coloquei aí o que é mais importante, resolvi aí as questões do livro e vamos continuar agora a resolver as questões da lista, são apenas 4 questões que eu coloquei também, por conta que as questões são parecidas, porém a resolução muda uma coisinha a mais, tranquilo? Então vamos começar a resolver esta lista, espero que gostem, então vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Então vamos lá começar. Questão 1, na primeira questão da lista ele diz assim, num calorímetro, contendo 185 gramas de água a 26 graus Celsius, joga-se um bloco de 150 gramas de prata a 120 graus Celsius, obtendo-se o equilíbrio térmico em temperatura de 30 graus Celsius. Determine o equivalente em água do calorímetro. Dados, calor específico da água é igual a 1 calorias por grama vezes grau Celsius, e o calor específico da prata é de 0,06 calorias por grama vezes grau Celsius. Bem, nessa primeira questão aí, ele me deu, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as quantidades de calor dos três corpos, quais são os corpos? O calorímetro, o da água e o da prata. E como é um sistema isolado, eu só tenho transferência entre esses três corpos, então eu posso calcular a quantidade, o princípio de calorimetria. Então vai ser o calor específico do calorímetro, mais o calor específico da água, mais o calor específico da prata. Somando tudo isso, tem que ser o quê? Zero, o princípio da calorimetria. Ele quer que eu determine, então, a massa do calorímetro. Então vamos lá, quem vai ser o calor específico do calorímetro? É massa, que é o que eu quero encontrar, vezes, vou botar mais para cá, massa, vezes o calor específico, que ele disse que é equivalente à água, vezes, variação de temperatura, fica a ΔT, mais o da água, fica a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, mais o da prata, que vai ser o quê? A massa da prata, vezes o calor específico da prata, vezes variação de temperatura, tudo isso tem que ser zero. Então, substituindo os valores, vamos lá, o M aqui é o que ele quer que eu determine, que é a massa do calorímetro, o C, ele diz que é equivalente à água, então, o calor específico, o calor sensível vai ser 1, então, fica o quê? Fica M vezes 1, vezes variação de temperatura. Ele estava inicialmente a 30 graus, como a água, a água e o calorímetro estavam em equilíbrio, eles dois, eles dois têm, assim, a mesma temperatura. Então, fica a variação de temperatura, o quê? 30, que é a temperatura final, menos 26, mais o da água, vamos ver, o da água, a massa da água, é de 185, vezes 1, que é o calor específico, e a variação de temperatura é a mesma. Então, fica 30 menos 26. Não dá para ver aí, mas fica o mesmo desse cara aqui. E o da prata? Então, fica a massa da prata, que é de 150 gramas, vezes o calor específico da prata, vezes a variação de temperatura. Ele se encontrava a 120 graus. Então, fica 30 menos 120. E isso é igual a zero. Então, vamos lá. 30 menos 26 dá 4. Então, fica 4. Então, fica... Pegando aqui, nesse cara aqui, fica 4 vezes M. M é o que eu quero encontrar. Mas, vamos para a água aqui. Fica 185. Fica 4. 30 menos 26 dá 4. Vezes 185. E dá 740. Então, fica 740. E para a prata? Fica... Aqui dá menos 90. Vezes 0,6. Vezes 150. Se fizermos a conta aí rapidinho, dá 810. E isso tudo é o quê? Zero. Então, está aí. Eu tenho uma equação e uma variável. Então, é só agora calcular. Então, fica 4M. 740 menos 810 dá menos 70. Então, fica menos 70. Isso é igual a quanto? Zero. Então, eu tenho que a massa vai ser igual a quê? O 70 passa para o outro lado positivo. Fica 70 sobre 4. E isso equivale a 17,5 gramas. Então, está aí a nossa resposta. Bom, após virmos aí a resolução da questão 1, vamos para a questão 2, que é muito parecida com esta questão anterior. Ela diz assim, a segunda questão da lista. 1 calorímetro de capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água a 90 graus Celsius. Determine a massa do alumínio a 20 graus Celsius que devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Dados, calor específico da água é igual a 1 calorias por grama vezes grau Celsius e calor específico do alumínio de 0,2 calorias de grama por grau Celsius. Então, o que é que o meu problema está me dizendo? De novo, muito parecido com a primeira questão. Eu tenho um calorímetro e ele me diz que a capacidade térmica deste calorímetro é de 40 calorias por grau Celsius. E dentro deste calorímetro contém 110 gramas de água que estão inicialmente, assim como também o calorímetro, a 90 graus Celsius. Então, calorímetro e água inicialmente estão a 90 graus Celsius. Ele quer que eu determine a massa de alumínio a 20 graus Celsius que devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Ou seja, ele quer saber quanto de alumínio eu tenho que colocar nesse objeto para que ele reduza a sua temperatura a 80 graus Celsius. Resolução. De novo, pelo princípio de calorimetria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as quantidades de calores que envolvem o meu sistema. A quantidade do calor do calorímetro, a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do alumínio. Substituindo cada calor, capacidade térmica que na questão ele me deu, vezes variação de temperatura, a massa da água vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura. E para o alumínio, a massa do alumínio, vezes o CA do alumínio, vezes o delta do alumínio. Ele quer que eu determine quem é o MA. Então, vamos lá, substituindo os valores. O C, que é a capacidade térmica do calorímetro, ele diz que é 40, está aqui. A variação de temperatura. Como ele diz que o calorímetro é equivalente à água, ou seja, a temperatura inicial do calorímetro era o mesmo da água, que era 90 graus Celsius. E foi reduzida a uma temperatura final de 80 graus Celsius. Então, eu pegando temperatura final, que é 80, menos temperatura inicial, que é 90, resta uma variação de temperatura de menos 10 graus Celsius. O mesmo aqui vai acontecer no segundo termo para a água, que vai ser também menos 10 graus Celsius. Esse 110 é a quantidade de massa da água, e o 1 é o calor específico da água. Para o segundo, para o alumínio, a massa é o que eu quero descobrir, o calor específico do alumínio, ele diz que é de 0,2, e a variação de temperatura é de 60, ou seja, ele estava em 20 e elevou a sua temperatura para 80. Eu pego a temperatura final, que é 80, menos a temperatura inicial, que é 20, e aí nos resta 60. Pronto, eu tenho uma equação com apenas uma variável, que é MA. Então, fazendo o jogo de matemática aqui, fica 40 vezes menos 10, dá menos 400. Aqui vai dar menos 1.100. Então, resolvendo aí, fica menos 400, menos 1.100, mais 12 vezes MA. Somando esses dois termos aqui, fica menos 1.500, vai para o outro lado. Então, eu posso descobrir a massa, que vai ser o quê? 1.500 dividido por 12. 12 aqui estava multiplicando, passa dividindo. Então, fazendo essa divisão, nós encontramos que a massa do alumínio tem que ser de 125 gramas. Então, está aí a segunda questão. Continuando aqui, vamos agora para a questão 3 da lista. Ele diz assim, um calorímetro, cujo equivalente em água é igual a 35 gramas, contém 115 gramas de água à temperatura de 20 graus Celsius. Colocam-se, então, no calorímetro, mais 300 gramas de água à temperatura de 50 graus Celsius. Calcule assim, a temperatura de equilíbrio térmico. Então, está aí as informações e vamos para a resolução. Bom, neste problema 3, eu tenho inicialmente calorímetro e água que se encontram a 20 graus Celsius. O que é que eu faço? Eu coloco uma certa quantidade de água que se encontra a 50 graus Celsius. Então, após atingir o equilíbrio térmico, qual vai ser a temperatura final? Então, o nosso problema é isso. O que é que eu tenho que fazer? Usa o mesmo princípio da calorimetria. O calor do calorímetro mais o calor, vou dizer aqui, da água fria, mais o calor da água quente, que eu vou adicionar, isso tem que ser o quê? Zero. Sabendo disso, vamos substituir. Então, quem é o QC? Eu tenho 35 gramas do calorímetro, então, fica 35 vezes. Como é equivalente à água, o calor específico é 1, vezes variação de temperatura, isso aqui para o calorímetro. Então, a temperatura final é o que eu quero encontrar, fica T menos a temperatura inicial, que se encontra com a mesma temperatura da água, que é 20. Então, isto aqui é o termo do calorímetro. Vamos para o termo da água fria. Inicialmente, ela tinha uma quantidade de 115 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser o mesmo, T menos 20, mais o terceiro termo, a quantidade de água, que eu adicionei a uma temperatura maior. Então, vai ser o quê? Eu adicionei 300 gramas de água quente, calor específico é 1, vezes a temperatura final, é o que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial, que essa água se encontrava, que é de 50 graus. somando todos estes três termos, eu tenho que ser o quê? Igual a zero. Então, vamos lá. Olhando aqui para o primeiro termo, fica 35T, menos, voltando, 35 vezes 20, que equivale a 700. Então, fica 35T menos 700. Vamos para o segundo termo, 115T, 115 vezes T, então, fica mais 115, vezes a temperatura, menos, menos 20 vezes 115, que dá aproximadamente 2.300. Então, aqui vai ser menos, então, fica menos 2.300, que é isso aqui. Mas, vamos olhar agora para esse outro termo, fica 300T, 300T, menos 300 vezes 50, que dá aproximadamente 15 mil, acho que é 15 mil, aproximadamente, não é exatamente 15 mil. Tudo isso, somado isso tudo, tem que ser o quê? Zero, igual tudo a zero. Então, vamos somar os T, fica 35T, mais 115T, mais 300T, então, a gente tem um total de, se fizermos a soma aí, dá um total de 450T. Então, aqui, colocando aqui embaixo, fica 450T, somei os três termos de T aí. Vamos somar agora os negativos, fica menos 700, com menos 2.300, com menos 15 mil, isso vai ser equivalente a menos 18 mil. Isso tem que ser o quê? Zero. Então, vamos determinar o T agora. Vamos isolar ele. Eu posso dividir por 10, então, eu tenho que a temperatura de equilíbrio final vai ser o quê? Esse cara vai passar positivo, fica 1.800, dividido por 45. Então, a gente obtém uma temperatura de equilíbrio igual a 40 graus Celsius. Então, está aí a resposta da questão 3 da nossa lista 2. Bom, na última questão da lista, é uma questão que envolve mais conhecimento técnico sobre física, por quê? Porque temos que analisar um gráfico, e na física é isso, no Enem é isto, em vestibulares, a maioria das vezes, também é isto. Então, não podemos fugir de questões interpretativas. Vamos lá, o que diz essa questão? Ela diz assim, Dois corpos A e B, termicamente isolados do resto do ambiente, e inicialmente a diferentes temperaturas TA e TB, respectivamente, são colocados em contato até que atinjam o equilíbrio térmico à temperatura final de 40 graus Celsius. O gráfico abaixo representa a variação do calor específico do calor recebido pelo corpo A como função de sua temperatura. Se o corpo B tem massa de 2 gramas e temperatura inicial de 60 graus Celsius, determine o valor de seu calor específico em calorias por grama vezes graus Celsius. Então, está aí o gráfico, o gráfico do calor recebido do corpo A em função de sua temperatura. Tranquilo? Então, vamos ver aí a resolução do nosso problema. Bom, essa questão 4, ele me diz assim, eu tenho dois corpos, um corpo A e um corpo B, inicialmente com temperaturas diferentes, temperaturas TA, temperaturas TB. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar esses dois caras aqui em um sistema até que eles atinjam o equilíbrio. Então, vou deixar esses dois caras aqui trocando calor, o corpo A com o corpo B, até que eles atinjam o equilíbrio, que ele diz que a temperatura de equilíbrio que eles atingem é de 40 graus Celsius. Ele me deu que a temperatura TB inicial é de 60 graus Celsius. E a massa também do corpo B, ele diz que é de 2 gramas. Então, esses são os dados que ele me dá na questão. Ele me dá também um gráfico com relação à quantidade de calor que o corpo A recebe de B. Então, vou fazer aqui o gráfico. Como é que fica o gráfico? Então, o gráfico é dado por calor em função da temperatura. Ele me diz que inicia aqui com calor zero, que isso aqui é 10. quando a temperatura é 40 graus, a quantidade de calor absorvida é de 30 calorias. Então, isso aqui é calor. Isso aqui é temperatura. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Está me dizendo que com a variação de temperatura de A de 10 a 40 graus Celsius, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber uma temperatura de 30 calorias. Então, o corpo A vai receber do corpo B 30 calorias em forma de calor. E aí, no meu problema, ele quer que eu determine qual é o calor específico do corpo B. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Vou usar o princípio do calor sensível. A definição de calor sensível, que é o quê? Calor sensível, isso para o B, vai ser igual à massa de B vezes o calor específico de B, que é o que eu quero determinar, vezes a variação de temperatura. Eu já vou colocar logo aqui. Ele estava a uma temperatura final que ele diz que encontram. O equilíbrio é 40 graus Celsius, menos a temperatura inicial do corpo B, que é 60. Então, está aí. Vamos substituir os valores. QB, eu não sei quem é, vai ser igual à massa de B, 2 gramas, vezes o CB, é o que eu quero determinar. Aqui dá menos 20. Então, só para reorganizar, eu tenho que 2 vezes menos 20 fica menos 40. Então, eu tenho que, vou colocar logo esse cara aqui, fica menos 40 vezes calor específico de B. Isso tem que ser igual a QB. Bem, vamos lá. Quem é QB? QB aqui vai ser a quantidade de calor perdido, ou seja, a quantidade de calor que eu transmiti para A. e vimos no gráfico aí que quando ele atinge a temperatura de 40 graus Celsius, ele transfere para A uma quantidade de calor de 30 calorias. Então, se o corpo B cedeu, então fica menos 40 vezes CB vai ser igual a menos 30. Por que é negativo? Porque o corpo B perdeu essa quantidade de calor. Foi a quantidade de calor que ele forneceu para o corpo A. Então, fica fácil. Dividir os dois lados por 10, negativo com negativo, isso aqui fica mais. Então, eu tenho que CB vai ser o quê? 3 sobre 4. E isso dá uma quantidade de calor específico de 0,75 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, está aí a nossa resposta. Bom, pessoal, então, vimos aí a resolução da questão 4. Vimos aí a resolução das quatro questões dessa lista. E assim, a gente termina mais uma aula de Física 2. Lembrando que na próxima aula, agora, vamos iniciar a parte de mudança de estado físico da matéria. Ou seja, vamos estudar o estado sólido, líquido, gasoso e como ocorrem essas mudanças entre esses processos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que continue a assistir todas as aulas. Digo que é muito importante para nosso crescimento, tanto para vocês quanto para mim. E espero que tenham gostado. E boa aula. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.